Meus caros inscritos, vejam bem, não são nem 6 horas da manhã, eu acordo com os galos. Eu não acordo com as galinhas, né, cara? O que eu acordo com as galinhas são as mulheres. Eu acordo com os galos. Sou um galo, ó. São 5 horas, 38 minutos e 38 segundos. Vou dar um gole no meu vinho com bolhas. E sem álcool. E vou refazer um vídeo. Porque no outro eu estava impregnado de remédios. E dava a impressão de que eu estava chapado. Vaporar glicerina vegetal. Bem, aqui no Brasil não é muito... Agora eu esqueci. Não é muito... Não é muito comum essa coisa de cloud chaser. De fazer altas nuvens de vapor. Está se tornando comum agora. Todo mundo quer um molde com altos watts de potência. Mas ano passado eu já fazia isso. Tanto que eu tenho um vídeo que diz evaporar glicerina vegetal. Eu não me lembro se é do ano passado ou desse ano. Mas já no ano passado eu já evaporava glicerina vegetal. Aí um conhecido meu achou estranho e disse... O Lefebvre. O Lefebvre. Da Icigvapor. Lefebvre Marbach tem uma loja de cigarros eletrônicos. E... 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 Me diz cara... É... Você é louco. O Parágrafo dizia no vegetal. E ué, por que? Eu vou repetir o que eu digo. O que eu digo não. O que eu disse. Em outro vídeo. Eu. Sou um cloud chaser. Eu tenho um... Um boxe molde que é o meu Reel. Obrigado cara. Brother. A Sexy Max Drifter. Obrigado brother. Por o Reel. É um grande... É um grande dono que você me deu. Muito obrigado. Por meu coração. Você é o homem brother. É um presente que o Sexy Max Drifter me deu. Que é o Reel. E... Que produz uma excelente quantidade de vapor. E... Nesse... Boxe molde. Eu só uso glicerina vegetal. Eu adivinho uma coisa. O gosto é bom. Você tem algum preconceito? Você... Você não gosta disso? Eu recebi dois comentários no vídeo... De deboche. Acho que tem engraçado alguém que debocha das pessoas. Seja lá pela aparência. Ou porque parece que tá... Tá chapado. Eu estava sob efeito de medicamentos, meu caro. Por isso que eu estava meio lerdo. Você acha errado alguém tomar medicamentos? Você acha que eu não devia tomar medicamentos e comprometer a minha saúde? Me abdicar de medicamentos? Me abdicar de medicamentos? Sofrer? Só pra te agradar? Pra não receber os teus... Comentários ilustres? Você acha que todos têm que ser iguais a você? Por que que as pessoas não aceitam diferenças? Por que que elas acham que todos têm que ser iguais? Já pensou se todos os cachorros fossem da mesma raça? Já pensou se todo dia você comesse a mesma coisa? Já pensou se todo dia você comesse a mesma coisa? Até a sua adolescência você transasse com a mesma mulher? Já pensou se todos os ônibus levassem pro mesmo lugar? Já pensou se o carro só tivesse uma marcha? E não tivesse ré? Já pensou? Já pensou se todos os cigarros eletrônicos fossem iguais? Se você não tivesse opções? Se você não tivesse opções? Já pensou? Já pensou? Não tivesse a dizer o carro só? Deixa eu acabar com sua 對 Amigo não. Eu nem quero ser seu amigo. ser humano criatura você é uma criatura pra mim você é uma criatura criada por Deus não vou dizer que você foi criado por diabo porque não é pra tanto porque você foi um brincalhão eu também sou um brincalhão mas não se brinca com uma coisa séria isso serve pro outro que veio dizer que eu tava chapado de maconha droga é uma coisa séria eu sei o que é o mundo das drogas cara eu tô há um ano dois meses e vinte e sete dias limpo eu conto dia por dia por dia eu não sou um maconhado eu não sou um maconhado um recuperado um recuperado sabe quantos porcento consegue sair da droga do tamanho do seu pinto não joga sujo comigo não joga sujo comigo você quer me xingar você quer me xingar use bons argumentos tenha argumentos tenha argumentos porque eu não faço mal pra ninguém meu cara eu não vou no canal eu não vou no canal de ninguém meter meu bedelho meter comentário ofendendo eu não vou no canal de ninguém dar risada da cara de ninguém a única coisa que eu faço nessa porra de youtube é ajudar as pessoas a saírem do vício do fumo é comprar essas merdas desses equipamentos aqui pra mostrar pras pessoas como é que funciona aí vem um playboy um vem e dá risada outro vem e me chama de maconheiro outro vem e aí e aí me ofende outro vem e mete o negativo em todos os meus vídeos fica sabendo de uma coisa meu cara o lado de cima aquele lado de cima tu sabe de quem eu tô falando o que te criou não teu pai nem tua mãe o lado de cima o grandão que te moldou no barro e te botou na terra ele nunca dorme ele observa a cada passo teu mas ele pode te perdoar se tu te arrepender se tu te arrepender dos seus atos todo mundo erra eu errei muito nessa vida mas eu me arrependi mas tem que se arrepender de verdade e parar de fazer merda e aí e aí e aí Amém. O bem sempre vence o mal. E com certeza, mal eu não estou fazendo. Amém. A primeira coisa que vem na cabeça de um preconceituoso quando vê alguém meio lerdo ou dopado é que está emaconhado. Vai estudar, querido. Não deve ter terminado nem o segundo grau. Ou tu não te lembra do que tu estudou. Não deve ter terminado nem o segundo grau. Não deve ter terminado nem o segundo grau. Quanto a glicerina vegetal, pessoal, eu vaporo a glicerina vegetal pura porque produz mais vapor. Eu adoro ver aquela imensa quantidade de vapor. Dois para seis. Mas não consigo rotar. Saudades do whisky. O tubinho do meu caifã quebrou. Fui roscava, não roscava, não roscava, não roscava, não roscava. Quebrou. Mas eu já comprei cinco a mais. Comprei cinco. Um verde, dois azul e dois incolores. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Eu vou passar tudo. Será que você quer? Ero pixe. nele. 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 0.02. nele. 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 nele.